Tô vendo isso aqui não no meu bairro E aí, Malu? E aí? O que que tá fazendo aqui no meu bairro? Tô de passagem por aqui, eu não conheço muito por aqui É, quem manda aqui em São Paulo, na Jornaleste, aqui é o cumpadre rico aqui, irmão É você que manda aqui? É Tem medo não? Não, tem medo não Aqui é a calçada da fama, se você ficar falando pra cá aqui, irmão? Eu tô perdido aqui, irmão Você não tem medo, então? Não, tem não Certeza? Você não tem medo? Calma aí, irmão, calma aí Certeza? Calma aí Calma o que, Malu? Assim não é assim não, pô Passa o redondo agora, passa o redondo Que redondo, eu sou homem, rapaz? Eu também sou homem, rapaz Rapaz Eu também sou homem, passo o redondo Pera aí, pera aí, então Pera aí Pô, seu, calma, rapaz É o relógio, rapaz Mas o redondo não é o de trás, não? Não, aqui, eu quero o relógio Eu não gosto de girar, não, cumpadre Tá me estranhando? Tá bom, tá bom Eu te passo Tem algum bizouro aqui, cumpadre? Eu te passo É bom passar, mas eu vou ficar com a mão aqui no cano Toma, toma É bonito, hein, olha, cumpadre Aí, paga a minha passagem pra eu ir embora Não, aqui, passa, soma, soma, senão deu na perna Não, não, não Ei, paga, poupa Não, pô, poupa Não, pô, poupa Não, poupa